Música Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Sessão que pode caçar o mandato do prefeito Ricardo Raimundo será nesta terça-feira, dia 28, com início às 15h e sem prazo para terminar. A TV Câmara irá transmitir ao vivo toda a sessão. Lei Municipal de Autoria do Vereador Capitão Neves cria carteira de identificação do autista. Na pauta da sessão desta segunda-feira, entram na casa cinco projetos de autoria do prefeito e um do legislativo, além das moções e das indicações. Com 3.722 casos de dengue, a epidemia em Tupã tem quase 30 novos casos registrados todos os dias. O vereador solicita a realização da terceira edição da Copinha Sul-Americana de Futebol. Nós vamos conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. A sessão que poderá caçar o mandato do prefeito Ricardo Raimundo será nesta terça-feira, dia 28, com início às 15h, mas sem prazo para terminar. Nós, da TV Câmara, estaremos transmitindo ao vivo toda a sessão, desde as 15h até o término. Você de casa poderá acompanhar. Está marcada para amanhã, dia 28, com início programado para as 15h, sem horário para terminar, a sessão extraordinária que fará o julgamento do processo de impeachment do prefeito Ricardo Raimundo. Alvo de uma CPI na Câmara dos Vereadores, em denúncia apresentada pelo advogado tupãense André Gustavo Zanone Braga, o relatório da comissão presidida pelo vereador Amaury Mortágua, que tem como relator o vereador Charles dos Passos, deliberou pela aceitação dos argumentos e da denúncia apresentada, e foi favorável à cassação do mandato do prefeito. Durante a sessão, além da leitura do relatório e do processo, que deverá demorar algumas horas, cada vereador poderá se manifestar da tribuna por até 15 minutos. Em seguida, o prefeito terá até duas horas para apresentar sua defesa. Somente após estas manifestações, começa a votação. Para cassar o mandato do prefeito, são necessários 10 votos favoráveis, dos 15 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Tupã. Caso seja aprovado, o afastamento do prefeito é imediato e assume o vice-prefeito Caio Aoc. É uma sessão que acontece a partir das 15 horas, terá a leitura do relatório, depois a manifestação dos vereadores, o prazo para o prefeito apresentar a sua defesa. Tudo isso deve terminar no começo da noite, um pouco depois, mas desde as 15 horas estaremos transmitindo ao vivo toda a movimentação e você de casa poderá acompanhar pela TV Câmara e também pelo YouTube, que será transmitido esta sessão. A Secretaria Municipal de Assistência Social vai emitir a Carteira de Identificação do Autista, um documento sem custo, para pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, com base na Lei 50.2018, Lei de Autoria do Vereador Capitão Neves. Segundo esta lei, pacientes terão mais um meio para assegurar os seus direitos constitucionais, incluindo o atendimento preferencial, pois esta nova carteira, o registro, possibilita também que o Estado identifique o número de pessoas que se encaixam no espectro. Mais informações na reportagem de Tiago Petenucci. A união entre a Câmara Municipal e o Grupo Infinito Transtorno do Espectro do Autismo ampliou os direitos dos autistas em Tupã. De autoria do vereador Capitão Neves, o projeto de lei de número 50.2018 foi aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito. Agora, a Secretaria Municipal de Assistência Social está emitindo a carteira de identificação do autista, documento sem custo, para pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Na Escola Municipal Odmir Maniani, além do ensino regular, os alunos autistas têm aulas que complementam a formação. A gente tem em torno de 22 crianças com laudos, que são crianças que já foram laudadas por um profissional, por um neo, e constatou-se uma deficiência. Nós não trabalhamos só com crianças autistas, nós trabalhamos com crianças com deficiência intelectual, deficiências múltiplas, deficiências físicas. E a sala de recursos é o ambiente em que se subsidia o professor para o acesso ao currículo, por meio de materiais, tecnologia assistiva, comunicação alternativa e também complementação do conteúdo. Hoje a gente trabalha algumas potencialidades da criança, para que ela possa desenvolver melhor dentro da sala de aula. Então, esse é o apoio da sala de recursos. Aqui no Odinir nós temos demanda tanto no período da manhã como no período da tarde, são os dois turnos. O aluno está na sala regular e recebe o suporte da sala de recursos. Então, ele vem aqui para a gente realmente fazer esse trabalho de suplementação ou complementação para que ele possa ter acesso à escola, ao ambiente escolar. E a gente trabalha com esse desenvolvimento não só dos conteúdos, mas no aspecto social, da interação com os amigos, comportamental. Então, a gente está para esse serviço. Em visita à escola municipal, o vereador Capitão Neves foi recebido pelo aluno João Pedro. Ele fez diversas perguntas ao parlamentar sobre a política. A disciplina que eu mais gosto de estudar é história e geografia. A escola é boa, é muito boa, eu adoro. Tem muitos amigos aqui? Muitos, eu gosto de todos eles. E os professores? São muito bons. Esse professor conta como é trabalhar com os alunos com transtorno do espectro autista. Trabalhar com o João Pedro é interessante, que ele é um garoto muito inteligente. Ele tem sempre perguntas diferentes para fazer, ele sempre é interessado na matemática, ele gosta da matemática. E o João tem um pouco de autismo, mas isso não atrapalha o João Pedro em quase nada em sala de aula. Ele é um garoto adorável, que participa normalmente da aula. Para o vereador Capitão Neves, a lei municipal veio garantir direitos aos alunos com autismo. Essa é a articulação que nós queremos fazer, ou seja, a articulação. Falamos com o presidente da associação comercial que emitiu um ofício a todo o comércio de Tupã, onde seja feito, inserido o sinal prioritário que tem o transtorno do aspecto do autismo. Depois falamos com o sério do trânsito, onde ele mostrou como proceder e como a pessoa tem o direito de fazer o estacionamento em determinados locais. Depois falamos com a Rúbia, que nos procurou e fomos junto com a secretária da Associação Social para que a gente pudesse fazer esse cartão. Quer dizer, nesse trabalho todo tem um projeto de lei que é a inserção do sinal prioritário no comércio. Temos uma indicação da criação do cartão de identificação. Tupã é o único município do estado de São Paulo que tem esse cartão de identificação. Essa é a forma que nós estamos vendo e estamos vendo a satisfação do João aí com a oportunidade de conhecer um pouco desse contato com a política. Então eu acho que é interessante a gente mostrar que a política tem que servir para atender os anseios e a sensibilidade do povo de Tupã. Então hoje a gente se sente muito contente, alegre, satisfeito de poder dizer muito obrigado e parabéns ao nosso amigo Disseu Michelin, parabéns ao nosso amigo Célio, parabéns à nossa secretária da Assistência Social e parabéns à Câmara Municipal por ter feito com que Tupã, ou seja, a junção do Legislativo com o Executivo, fez com que o Legislativo provocasse alguma coisa e o Executivo chegasse nesse ponto máximo que é ser destaque com o cartão de identificação do transtorno do aspecto do autismo no estado de São Paulo. Então nós estamos agora fazendo a nossa parte, mostrando que tudo isso só foi possível graças a um trabalho de articulação político do vereador da Câmara Municipal, quando eu falo vereador são todos os vereadores, ou seja, nós estamos aqui trabalhando pelo povo de Tupã. Parabéns e muito obrigado. É uma lei extremamente importante. O autista muitas vezes com seu familiar, com seus pais, suas mães, não consegue ter a preferência no atendimento em alguns lugares, fazer com que o atendimento seja diferenciado e com a identificação e também a aprovação de uma lei, esse atendimento torna-se prioritário e obrigatório. Parabéns pela iniciativa de criação de uma lei e também as famílias que lutam pela implementação de políticas públicas para as pessoas com autismo. E nós vamos ver depois do intervalo. Na pauta da sessão desta segunda-feira, entram na casa cinco projetos de autoria do prefeito e um do legislativo, além de moções e também as indicações. Com 3.722 casos de dengue, a epidemia em Tupã tem quase 30 novos casos registrados todos os dias. O vereador solicita a realização da terceira edição da Copinha Sul-Americana de Futebol na cidade de Tupã. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto